Minha paixão Não consigo viver assim Tão distante De quem tanto eu amo E é você Minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava assim Amo, amo, amo Como te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Amo, amo, amo Como te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Minha paixão Lavarela Minha paixão Não consigo viver assim Tão distante De quem tanto eu amo E é você Minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava assim Amo, amo, amo Como te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Amo, amo, amo Como te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Amo, amo, amo Amo, amo, amo Amo, amo, amo